Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cachinhos Plays que tá falando com vocês a Ronaldo e hoje galera, como a gente, sim, a gente está na pegada do modo Standard, que vai ser o novo modo padrão do Hearthstone. No futuro, né, acho que a partir de abril, saindo a nova expansão, já vamos ter o modo Standard aí, que vai ser um modo que vai inibir a utilização de GVG e Naxxramas. Então, né, como eu fiz aquele último vídeo sobre o impacto que alguns decks vão ter com algumas cartas essenciais, eu vou jogar um pouquinho de Tempo Mage. Isso mesmo, Tempo Mage já sem as cartas do GVG e Naxxramas, então a gente não vai ter... A gente não vai ter Retalha do Guiado, a gente não vai ter Portal Instável, que eu acho que é uma das maiores perdas neste deck. Então, vamos ver como a gente consegue lidar bem. A gente já pegou um dos decks mais chatos, cara, pra jogar contra. Pelo menos é uma dificuldade bem... É uma dificuldade bem aparente que a gente tem, é o Palace Secrets, que vai ser um deck que não vai estar muito presente no... Não vai ser um deck que vai estar muito presente no modo Stunnet, então vai... Eu acho que o Tempo Mage vai se valorizar, porque ele é um deck muito bom contra o deck mid-range e controle. E... Eu acredito que tem tudo pra... Pra ele conseguir ser um deck mais efetivo no modo Stunnet, porque... Atualmente a fraqueza do Tempo Mage já são os decks agressivos, e... A gente não tem, na verdade, esses... Esses decks agressivos, eles são bem mais presentes. Eu posso matar a Cosseta, mas eu tô pensando em dar Ardilante. Mas se eu dar Ardilante, ele vai dar Moeda e... E... E Preparação de Batalha... Hum, essa jogada é muito... É muito gostosa, Ardilante e... E... Imagem espelhada, mas pode me trollar. Porque ele pode dar Moeda, Consagração e trocar o 3-2 em cima da 2-4. É uma das opções, então a gente... Vai simplesmente eliminar. Bater na cara e bater na cara. Por que, Ronaldo? Exatamente pra gente não ser punido. Eu não quero ficar dando RNG do Ardilante com a imagem espelhada. Eu acho que é melhor a gente jogar safe, até porque ele pode usar uma preparação de batalha. E a gente conseguir combar legal. Enfim... Espero que ele não bata na 3-2. Se ele batesse na cara, é melhor. Ele podia também punir a gente com a preparação de batalha em cima do Malabarista e... E seria bem bad. Eu tenho curva pro Yeti, mas... Não bateu na cara, isso é ruim, porque eu posso... Eu vou bater aqui, por causa da Consagração. Porque se ele der Consagração, ele mata essa criatura e ainda troca a 1-1 e a 1-1 em cima da 2-4. Se bem que se ele fizer... Daria no mesmo, né? Se ele fizer a Consagração agora. Mas... É... Esse foi o ruim, eu fui punido pelo RNG não ter batido numa das 1-1, então... É meio que se... É meio bad. Eu acho que não é um Palace Secrets. Se pá... Tá com moeda ainda, isso é bem ruim. Ele tinha a Consagração e a Preparação, que é tudo que... Que segura muito bem o early game. Eu vou de Draco, que no próximo turno eu posso vir de Yeti, Acumulador. Vocês já viram que o deck é bem diferente de um Tempo Médio tradicional. Ao invés do Retalhador, voltei ao Drop 4, um dos Drop 4 mais consistentes do jogo, que é o Yeti. E ao mesmo tempo, coloquei algumas outras cartas aí pra... Pra dar um corpo legal. O Pacificador aqui seria bem chato, mas... Ainda estaria sossegado. Moeda! Vai vir moeda e defensora. Ô, louco. Isso aqui parece ser um Reno... Um Pala Reno, né, velho? Isso aqui ele não tá se curando, então isso é bom pra mim, de certa forma. Porque meu deck tem Burst, em alguns momentos. Yeti, Acumulador. Quanto mais ele gastar essa arma pra limpar, melhor. Então, tipo, tá de boa. Eu tenho resposta pro Kabum, apesar de que ele usou a moeda, então... Isso daqui se recicla muito bem, é uma carta que, desde os primórdios, ela é muito boa e muito efetiva. Acumulador de tesouros! Eu gosto bastante nela. Isso aqui quebrou bastante, né, porque fica 6-6, tá ligado? Um outro Acumulador... Malabarista... Ficou meio hard essa... Esse 6-6 agora. Porque eu tenho que usar duas... Ele vai ganhar todo o tempo de jogo, entendeu? Mas eu acho que é o melhor se eu fazer agora, essa jogada. Porque ele pode vir de Kabum, eu dou um ping, dou o Caçador e dou o Acumulador. Mas ele ganhou muito tempo de jogo agora com essa bênção dos reis em cima do mini-robô, porque ele trocou o escudo divino. Hum... Colocar pra bater na cara, assim, eu acho bem... Bem meta, tá ligado? Bem... Bem ruinzinha a jogada. Ele também não tá com uma mão tão boa. Ele pode vir de tiro. Eu tenho o Sylvanas nesse deck. A ressalva. Então, tipo... Vamos ver o que a gente pega. Outra bola de fogo, com certeza. Aqui é ok colocar o mísseis e descer o Acumulador. E ele vai tomar bastante dano se ele quiser bater a arma no 6-3. É uma criatura chata de remover quando ele não tem muitas formas de remoção, tá ligado? Acho que é Renor, velho. Ele não tá morto ainda, mas... Tá favorável. Se ele não descer muita coisa é porque ele tem o Renor e ele quer dar valor pra cura, talvez. Nossa. O Acumulador é favorável no 2-2. Então, tipo, não tá ruim, tá ligado? Aqui eu explodo, né? Pra poder comprar uma carta. Eis a questão, velho. Bola de fogo nessa bosta? Bola de fogo nessa bosta. Por quê? Porque eu mantenho vivo o meu 6-1. E se vier um feitiço vai dar muito bom. Esse deck tem muita mecânica de compra, então ainda tem mais coisas. Tem mais Conjurador, tem Draco, tem... Tem Polimorfia e Silvanas. Então, tipo, é ok. Acabou de vir, né? Verdade. Tá bom. Só de ele dar essas beiçadas em cima do 6-1 é totalmente favorável, cara. Acho que que eu... Se ele bater na cara é... É bem Renor Lock. Nossa, que estranho esse deck, cara. Dá Silvanas. Eu não vou usar Silvanas agora com medo da igualdade. Por que eu tô fazendo isso? É tudo de Silvanas, com certeza. Até pra segurar o Tyrion e também pra... Ele já usou uma consagração, então eu joguei pra ganhar. Porque ele pode ter outra igualdade, consagração. Mas aí é ok. Tem Coruja. Tá bem mal agora esse cara. Tipo, ele não vai conseguir. Ele já tem Letal na mesa e... Não entendi essa ruxada desse cara, velho. Um Gronomário. Ok. Comprou uma carta só. É um deck mais agressivo, acredito eu. 11 de vida aí é da ok contra esse deck, entendeu? Agora eu posso comprar Intelecto. Vai buffar as Moreias. Talvez eu até... Consiga puxar um Letal. Hum... Agora eu puxo o Letal, hein? Vamos usar a Images Arcanos. Images espelhada. Olhoco. Boa. GG aqui. Bem jogado. Pôr meu Caçador Dourado. Que eu tirei no pacotinho de premiação. GG! Ah, o deck do cara é Marromena, velho. Não sei que deck é não. Não é um Pala... Não é um Pala Circuit, mas ao mesmo tempo... Sei lá que deck era. No final do vídeo eu mostro o deck. Vamos jogar as quatro partidas que a gente sempre costuma jogar, né? Porque é de lei. É nozes. Acho bem interessante, cara. Porque, como eu falei... Ah, Ronaldo, o Tempo Mage vai ficar forte ou vai ficar fraco, cara? Vai sair alguns Dexarios que bilavam o Tempo Mage, né? Que são... São eles, né? Zulok, Demon... Demon... Demon Zulok. Enfim, essas porra aí. Que sempre fodem. Seta sempre pro L-Game pra tentar tirar danassos de campo. É interessante. Acumulador também é muito bom. Moré é muito bom. Essa é a mão perfeita. Perfeito pra ele se ele vésse com o Petisco agora. Que é uma carta que também não vai ter no futuro. Então, tipo... É ok. E ainda vai ter a nova expansão. Então pode sair algum feitiço que dê valor pro Adilante. Ou até uma criatura que... Que dê mais sinergia. Então é por isso que eu acredito que... Ah... O Tempo Mage vai estar em alta no modo Standard. É o que eu... I believe. E eu vou segurar a moeda porque comba com Adilante. Vocês sabem disso. É uma coisa que muita galera faz. Dá moeda e Adilante. E perde o valor da moeda como feitiço. Porque no turno 3 eu tenho Adilante, Moeda e Misses Arcanos. Então eu tiro esse vulto de Naxx aqui. Easy. De campo. Era pra tirar a Easy, né? Mas eu não sei. Ah, é bem difícil não conseguir. Porque é muito dano aleatório agora. Ele já atirou com a moeda. Ainda conseguiu dar mais dano na cara. Isso força uma patada. Se ele tiver, é ok. Ele pode forçar também a 2-4. Que indiretamente silencia. Ou botar o Retaliador. Eu não vou fazer nada disso. Nossa, o cara nem usou a passiva. Agora o cara vai ficar mad, velho. Porque... Imagem espelhada... Eu nem vou gastar, cara... Ah... O Misses Arcanos. Porque no próximo turno eu posso dar Polimorfia. Depois Misses Arcanos. Dependendo de como ficar. Olha... Olha como eu falei, velho. Tipo, eu nem vou usar Misses Arcanos. Porque eu tenho Draco e Misses Arcanos no próximo turno. E essa jogada aqui foi muito boa. Posso usar com 3 manas. Já vai matar, possivelmente. Como eu falei, eu não preciso usar Misses Arcanos, entendeu? Mas espelhada quebra muito. Porque agora se ele desse uma força da natureza, ele só remove, tipo, essas 3. Não remove o Ardilante. Ele vai ter que vir de patada, mas a patada não mata 3-2. O que é bom. Vamos ver aí como é que ele vai fazer. Já usou o Toro e Sonho. Porque Nasa é bem bad. Outra carta que também não vai estar, né? No modo Stunnet. Então vocês percebem que... Tipo, mesmo a gente jogando sem essa base... Olha como o negócio tá favorável e tá tranquilo. Tá bom. É muito... Você pune muito quando o cara dá repugnado e você tem uma criatura pra descer. Se sim é tipo o Yeti ou o Draco. Porque se não, ia dar muito ruim. Agora ele vai ter que confiar muito na patada. Pra poder remover a 2-4. Uma 1-1. A 0-2 ele tira com a passiva e tenta eliminar o máximo. E a patada que salva ele agora. É a única condição de vitória dele. Ou então a força da natureza. Ok. Essa jogada é típica. Tipo, eu jogo tudo pro... Joga tudo pro alto. Mas a coruja é interessante, cara. Vai tirar esse provocar. Aí vai dar bom pra caralho pra nós. Vai ser tipo... Vai ser o Letal, tá ligado? Tipo, tínhamos esses arcanos. Tinha a seta na cara. Eu consegui limpar a mesa toda também com... Com essa mesa. Você viu que o deck ele é muito bom. Contra o deck... Contra o deck Mid-Rage. E controle. Esse deck é bem forte contra esse tipo de deck. Ele não é forte contra o deck agressivo. O Palace Secrets. Ele não é forte contra... Zulok. Contra... Demo... Demo Zul. Ele tem essas dificuldades. E esses decks não vão estar em alta no modo Stunt. É por isso que eu já tô testando e tô vendo. Porque se... Se o deck... Se o deck... Consegue, né? Se dá bem... Sem as cartas de GVG e Naxx no modo livre... No Stunt. Ele vai ter uma força bem... Muito boa. Porque ele já tá conseguindo se virar bem no modo que tem todas as cartas... Apelonas. E tem muito Paladino. Então... O modo Stunt. A gente vai trazer um meta com bem menos Pala. É moeda de novo. Então eu vou segurar de lanche moeda. Que é o combo. Vou deixar o acumulador e aprendiz. Um early game considerável aí. Só que eu não vim com muitos feitiços. Isso é bem ruim. O que quebra se ele vier com aquela criatura 1 barra 2. Que bufa com segredo. Aquilo sim é ruim. Ai, eu vou... Nunca, nunca... Com a de lanche no turno 4. Você dá a de lanche... Puta que pariu. Ah, não sei. Agora eu acho que eu vou ter que dar moeda. Não, não vou dar moeda não. Eu não vou dar moeda porque eu tenho aquele combo. A de lanche, moeda e mísseis arcanas. Então eu vou tentar segurar um pouco a paçoca aqui. Ah, de alguma maneira. A deck de Murlocs de Pala. Então tá ok. Eu não vou dar o acumulador. Eu vou usar a aprendiz mesmo. Ela é a melhor em questão aqui. Tipo, todos os outros Murlocs tem mais um. Então tipo, por enquanto tá tranquilo. Tá favorável. Já vou usar uma aprendiz. Já cheguei no turno que eu queria. Que é o turno 3. Com a de lanche, moeda e mísseis arcanas. Contra a deck agressiva. Se você conseguir combate a de lanche, moeda e mísseis... Você tem um turno muito forte. Muito bom. E é bom limpar a mesa nesse turno. Pra eu poder não dar a bênção dos Waze. Bênção dos Waze em nenhuma criatura. Então também é favorável. É muito bom. Tá tranquilo. Se não... RING LUGS. Isso é meio bad. É bad e não é bad, tá ligado? Porque eu vou depender do RNG do Zé Coquinha aqui. Mas eu acho que vai dar bom. Porque é muito dano aleatório. Eu ter que ser muito cagado pra não conseguir. Aí ó. Já... Dá limpo a mesa. Próximo turno eu tenho um aprendiz. Certa. Se ele não vier de defensora vai aproteado. Porque aí o jogo muda, né? Eu vou ter que vir de aprendiz e de acumulador. Acumulador entrou no lugar do portal estável, né? Eu tenho uma forma de capitalizar a compra. Então, tá tranquilo. Tá favorável. Ele não descendo nenhuma criatura? Foda-se a vida. Vou começar a ruxar ele. Então vou usar o Mists Arcano sim. Pra dar mais dano. Pressionar aqui a vida. Então eu tô mudando o tempo do jogo pra... Pra pressionar a vida dele. Até porque eu tenho tipo... Já uma presença de mesa bem mais efetiva. Próximo turno eu posso vir de conjurador. Que é uma carta nova que tem um valor muito bom. Porque quando o tempo mexe às vezes consegue ficar com a mesa limpa. E... Isso permite com que... O conjurador tenha mais dificuldade do cara remover. Tá? Nossa, é o fim? É o deck fim? Hum... Ixi, tem igualdade de consagração esse deck, viu? Tem que tomar cuidado, mano. Deixa eu ver o que eu vou pegar de feitiço. Hum... Aqui é foda não pegar a bola de fogo, tá ligado? Pegar Mists Arcanos só pra limpar esse cara, tá ligado? Porque eu acho que eu vou levar uma igualdade... Eu vou, vou arriscar, vai. Vou arriscar... Ele só tá segurando... Ele só queria que eu descesse mais uma criatura pra dar igualdade de consagração. Piromante e igualdade, na verdade. Esse deck é um deck muito chato, cara. Aí, ó. Acabou de vir a igualdade. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, tá ligado? Pelo menos já foi uma, né, velho? Puta que pariu. Isso é bem roubado, hein, mano? É, o intuito dele vai ser queimar... Queimar os Murlocs mesmo. Agora eu mamei. Era melhor eu ter pegado a bola de fogo, porque eu teria mais burst. Chegar a hora, aquela bola de fogo vai fazer falta, porque... Eu limparia aquele... Eu limparia aquele... Eu limparia aquele mini-robô blindado. Facilmente, entendeu? O intuito desse deck é chegar no turno... O intuito desse deck é chegar no turno 10 e usar o combo, entendeu? E ele segura com a igualdade Piromante e igualdade Consagração. Tá ligado? Aí, ó. Com a outra bola de fogo... Eu talvez... Talvez eu tivesse o burst que eu precisava. No próximo turno eu teria 12. Aqui ia bufar 5. Ia pra 17. E ele ficaria com bem pouca vida. Tá ligado? Nesse turno 8 ele não tem muito o que fazer. A não ser dar e pôr as mãos. E aí sim vai... Vai foder. Ele tem muita resposta, velho. Tem muita cura esse deck, velho. Ele... É foda. Tipo, se eu tivesse com as duas bolas de fogo, como eu falei pra vocês, ó. Eu teria o burst que eu precisava, tá ligado? Aí, ó. Ia ficar com 8 de vida, ele teria bem poucos turnos. Mas ele pode se curar ainda. Ele tem outro robô de cura. Tem dois e pôr as mãos. E... O deck... Meu deck já perdeu o gás. Então... Foda que ele... Aquela igualdade e aquela consagração não deveria ter... Ter jogado tão iola assim. Ele vai vir com outro robô de cura e pôr as mãos? Não. Tipo, eu já não tenho mais bola de fogo. Então... É bem difícil ganhar esse game porque eu não tenho mais... Mais um dano direto que finaliza esse cara, tá ligado? Mas pelo menos com o acumulador eu tenho uma possibilidade de comprar no próximo turno. Eu acho que eu ainda tenho uma bola de fogo. Eu posso tentar puxar o conjurador também e puxar outra bola de fogo. Mas foi bem bad aquela jogada do Miss Arcanos. Muito bad mesmo. E ele vacilou se ele não curou e deu preparação, tá ligado? Muito loucura. Vai tentar bater. Ele não tinha mais cura, tá ligado? Aquela bola... Aquela bola de fogo que eu não peguei pelo Miss Arcanos. Olha a foto que ela fez. A tocha não vai adiantar muito. É só 3 de dano. Preciso de mais. Aí aqui, ó... Vai ficar pouco damage, entendeu? Aquela bolinha de fogo, velho. Porque eu teria dado top deck da tocha, mas a bola de fogo era 9. Era o certinho que eu precisava pra finalizar ele. Vocês viram como uma tomada de decisão... Quebrou, entendeu? É Miss Play, Ronaldo. É um pouco Miss Play, mas ao mesmo tempo foi porque a gente não jogou com calma. Porque eu visualizei a jogada que ia me punir, que era igualdade e piromante. Mas ele top deckou a igualdade. Mas mesmo assim, é indiferente. Eu previ a jogada, só que... Eu não joguei em torno dela na hora que eu escolhi a carta, na verdade. Eu devia ter escolhido a bola de fogo e ter tirado o mini robô com a 3-2 mesmo. Ele teria tomado 3 dano a menos. Então, aí sim eu teria aquela bola de fogo pra finalizar ele. É o mesmo cara. Com pala-morcura. Vou ficar com uma credmana. Tá, tá tranquilo. Tá favorável. Eu não sei se esse deck roda petisco também, tá ligado? Esse deck ele depende muito de igualdade e consagração, tá ligado? Muito. Igualdade e piromante. Ele começou com a mesma abertura. É muito bom começar com uma credmana por causa disso. Porque eu posso dar acumulador e... O certo é você dar o Miss Arcanus quando ele dá a preparação, né? Mas como não tem... Ele vai puxar um barra 1. Ah, ok. Pô de mini robô. Vou tentar atirar. Ele começou com a mesma abertura de outro, esse murloquinhozinho. Vamos ver se nessa a gente não comete nenhum misplay. Só que a gente não tem aquela jogada pesada que é... Moeda, Miss Arcanus com o Ardilante, né? Que é uma condição de vitória muito forte desse deck. Contra deck agro. O deck dele é agro? Não, é um deck que segura a parada. Mas tá mal aí. Tô louco. Dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Dá pra dar moeda. Ah, Ronaldo. Mas se ele der consagração, ele vai matar essas duas. Aí não tem como, cara. É, tem que agressivar. Porque olha o combo que eu tenho. Pra dar dano nesse cara. Se ele tiver de novo a resposta, teve, né? Se tiver igualdade consagração. Se tiver igualdade piromante. Vai fazer o quê? Gourerão Boys. Mas... Holy fuck, man. Você não veio pra brincadeira não, hein, tio? Você não veio pra brincadeira, né, mano? Que eu tô ligado. Ok. Trocar aqui. Troca aqui. Dá uma bigolada ali. Só pra aproveitar a dano, entendeu? Olha! Que torro! Tomou, né? Tá uma vingançazinha, né, o Sony? Um a um aí. E só perdi a outra por causa do misplay, hein, mano? Queria dizer não, mas... Vamos pra última. Porque essa aqui nem contou. Então, pra vocês verem a força do deck. Como é que o deck tá. O deck dá um caldo já no modo livre. Que é o modo wild que a gente tem atualmente. E eu acho que ele vai ser um deck que vai conseguir fazer uma transição... Efetiva pro modo Sternet. É o que eu imagino, na verdade. Ok. Morris, 22. Pegue! Eu gosto muito do acumulador. Vai ser uma carta que eu sempre vou ter um... Vai ter um pedra... Ah, eu sempre começo o jogo, mano. Ronaldo, seta, seta, não. Eu preciso buscar minhas criaturas de early game. Moré de mana e os caraios e tal. Então, tipo, não compensa. Esse é um dos problemas do deck de tempo major. Quando você vem com essas mãozinhas bem cocô, tá ligado? Que é a mão cheia de feitiço e dá muito ruim, tá ligado? Eu vou me arrepender pra caralho dessa moeda e acumulador. Mas eu preciso colocar uma presença de mesa ao mesmo tempo que... Eu preciso reciclar essa carta que ele vai usar possivelmente a passiva. Ou ele pode pôr a danassos e eu simplesmente usar a seta e tá favorável. Ou qualquer outra coisa. Ah, ele também quer reciclar a compra. Por isso que ele usou uma ilha numa criatura. Mas eu quero tentar buscar outra coisa, entendeu? Mãozinha tá daquele jeito, velho. É ruim, entendeu? É ruim. É a mesma coisa com o xamã face. Quando você não fica com criaturas pra descer, fica meio complicado, tá ligado? Vulto é bem complicado aqui também. Olha aí, ó. Como ele seria punido. Ele tá com uma mão pesada também. Tipo... Eu limpo bastante coisa, mas eu quero... Ai, caralho, Ronaldo. Vou dar uma tocha na cara. Só pra poder reciclar numa... Como uma tocha também de causa 6 de dano por 3 manas. Agora ele vai vir de retalhador e eu vou vir de yeti. Sem jim. E eu vou vir de yeti bolado. Yeti é foda porque patada não bila, né? Ó, louco. Dourado contra dourado, hein? Minha mão tá horrível, cara. Tá sem... Tá sem recurso nenhum de criatura e isso vai começar a me complicar. Avivar, kabum. Não tenho resposta. Até tenho, né, cara? Eu vou bater aqui antes porque as bombas podem me trollar. Aí eu vou dar uma... Eu espero que dê um de dano no kabum, pelo menos, né, véi? Ok, no próximo turno eu elimino ele. Eu uso o ping, uma bola de fogo numa criatura parruda. Só que eu não queria ter tomado esse set, né? Esse setinho de dano aí não valeu muito a pena. Eu acho que eu vou perder esse ajuste aqui. Perdi. Provocar, véi. Ih, fudeu. Fudeu a Bahia, mano. E escudo divino ainda, mano. Não dá. Sem criatura eu não faço nada, galera. Não tem como. Eu não sei se ele vai tirar o escudo divino na morea. É meio que uma bait pra ele, tá ligado? É foda. Perder 5, 6 com o escudo divino. É um deck que, sei lá, cara. Pode ser um... Ele vai querer bater na minha cara, que eu acho que tem combo, tá ligado? Então... Garra, que deck é esse, mano? Não sei. Eu acho que é um Reno, velho. Só pode ser. Pra ter Garra... Tô apanhando pra caralho. Mas se for um Reno, tipo, ele não tem um Burst, tá ligado? O que é importante. Vamos lá. Vou tentar usar a imagem espelhada só pra segurar, mas... Eu continuo só com criatura, cara, na mão. Só com um feitiço na mão. Isso é bem ruim. Mas 9 manas... Tá pra vir já o... Tá pra vir o... Os capetas. As criaturas pesadonas. É, é Reno. É Reno, total. Mas deve usar pelo menos um combo. Eu já tô no raio do combo, entendeu? Eu preciso do 6-3. Eu preciso do Draco. Porque se vier mais um feitiço... Aí eu perco o tempo de jogo e aí não dá bom. Opa, isso aqui é muito bom. Vira esse jogo, Ronaldo. Não sei, cara. Gino impacto. Eu não tenho muito o que fazer. É muito Burst que eu tenho na mão, mas ao mesmo tempo... Eu não vou conseguir segurar a mesa. 5 cards, eu tenho que ser... Tem que ser... Eu tenho... Eu tenho Silvanas e eu tenho Polimorfia. Que nesse match vai dar um valor muito grande. Naturalizou. É, é Reno. Cadê a Polimorfia? Ô, louco. Ele me deu 2 cartas, né? Não é mal não. Não é mal não, clã. Eu vou usar, vai. Vai que ele tem alguma coisa que buff a criatura, tá ligado? Tá. Tamo no jogo. Tá com 5 cards. Então se ele não puxar cards que se reciclam vai dar bom. Mas ele tá puxando. O pior cenário é ele comprar o Anciente da tradição. Ou o Anciente da Guerra. É o que quebra, velho. Não, porque agora ele tá só na defensiva. Porque na carta na mão deve ser Reno. Ou algumas outras expostas, tá ligado? Ele tem mais uma carta? Custa 4. Não. Ô, louco aí. Ó o deck virando, hein? Ó a viradinha, hein? Conegna Impacto na mão. Gostoso. Eu não vou burstar tanto a cara desse cara. Porque eu vou usar alguns feitiços pra limpar a mesa e tentar burstar ele com as criaturas da mesa. O motivo de ter dado a seta na cara é pra poder ele não matar o acumulador na passiva. Ah, ele tem duas patadas, cara. Aí complica, mano. Que deck é esse? Não. Silvanas é good, velho. Mas eu não posso deixar essa 4-6 em campo, tá ligado? Eu vou dar uma seta aqui e pingar. Não sei que deck é o deck do cara, tá ligado? Eu acho que é um Reno, mas tem duas patadas. Então, sei lá. Ainda acho que é um Reno, mas... Eu tenho que tomar cuidado que eu tô com pouca vida. Eu tenho compra, pelo menos. Ele vai silenciar pra dar o dano na cara. Acho que ele vai mudar o tempo do jogo agora pra me matar. Puta que pariu. Logo é essa carta, mano. Perdi todo o tempo do jogo agora. Essa carta é ok. Acho que as outras duas cartas... Se for rugida, já tô bem em maus lençóis, tá ligado? Não era, era... 5, 8. Eu vou ficar com 1 de vida no próximo turno. Eu posso silenciar o Yeti, pelo menos. Mas ter perdido aquela criatura foi muito ruim. Dá 3 de dano aqui, favorável. Dá pra descer as Sylvanas. Dá pra dar a imagem espelhada. Vamos ver. Tá no top deck do cara. Porque aí eu consigo roubar o Yeti ou a 3-4, que é a Iluna. Ou pode vir um bem jogado. Tipo, se ele puxar alto dano em área, dá ruim pra mim. Eu tô com pouquíssima vida. É um Reno, mas agora ele tá sem drawcard, tá ligado? E eu tenho todo drawcard aqui da parada. E se ele top deckar também a Gonçalves, isso vai dar muito ruim. Ok. Eu vou roubar ou a 4-4 ou a 3-4. Isso é bom pra mim. Ele vai bater na minha cara, que é a condição de vitória dele agora. Hum, ardilantão, hein, mano. Adilante pode fazer o que eu quero, então eu vou dar já isso aqui antes. Porque eu quero que dê um de dano no 5-6, aí eu não preciso dar o próprio ping. Não deixe sobreviventes. Ah, beleza. Eu controlei o jogo agora. Vou roubar qualquer uma das duas. E vou matar essa e dar dano na cara também. Tô com 6 cartas. Olha a quantidade de cartas. Não tem nada dele que dá 9 de dano. Então, eu tenho que ficar safe. O que me mata agora é um Ragnaros e passiva na minha cara. O crescimento aí, eu quero chorar, né? Olha a quantidade de cartas a mais que eu comprei desse cara. Comprei 6 a mais. Ok, possivelmente se for uma carta muito blindona do Ignipacto. Eu não tenho letal ainda. O que me mata? Ele não desceu a carta. Pode já ser o Reno. Tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos descer o Draco. Pode ser a Árvore da Vida também. Causar 7 e forçar o Reno? Acho que não. Eu vou usar o Caçador porque ele já usou... Ele já usou quase tudo. Por ele não ter descido, isso aqui deve ser o Reno. Que ele tenha comprado. Aí ele vai voltar de novo. Eu não tenho. Eu tenho 11. 11 mais 8, 19. Eu não tenho letal. Então, tipo, ok. Causes vivas. E vamos ver o que ele comprou. Se não, eu dou GG com o Ignipacto. Não acredito nisso. Olha o top deck do cara. Olha o RNG voltando, Ronaldo. Fui louco. Nóis. Bem jogado. Dá pra matar com a tocha também. Mas Ignipacto é mais vida, né, cara? Vamos ver, será? Não! Se eu fosse confiar nesse Brutamontes. Ouro. Ia dar muito ruim. Muito ruim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o... Tempo Maze do mod Stunet. Eu ainda não tô com tempo pra fazer aquelas imagens bonitinhas do deck. Mas eu vou ter tempo. Então eu vou mostrar... Aqui. Como é que está o deck. O deck é este em questiones. O deck é este. Voila. Não tem... Ahn... Não tem GVG. E não tem Naxxramas. Então não tem Kabum. Não vai ter Retalha do Guiado. Não vai ter também... É... Cientista Louco. Que a gente sente falta. E principalmente... O nosso querido Portal Instável. Que é uma coisa que eu sinto muita falta. Então... Esse é o deck que eu fiz umas substituições. E esse é o tempo Maze que possivelmente eu usarei no Stunet. Mais a expansão nova. Então... Espero que vocês tenham gostado. Sim, eu estou animado. Espero que... Né? Vamos ver o Stunet. E aí, caralho. Porra. Esse Kabum já é uma coisa. Quer dizer... A gente ganhou. A gente mabilou o Kabum ali. Vocês viram, né? Então... Espero que vocês tenham gostado. Fica a Deus todo mundo. Caixinhos vazando. Obrigado pelo apoio de todo mundo. Pelos vídeos. Mil visualizações voltando. Então... Valeu. Fui. Mais tarde tem gameplay de Heroes of the Storm. Espero que vocês me ajudem lá. Me dê uma força lá no vídeo. Mas se vocês não gostarem não... Dá um... Dá um... Dá uma... Dá uma olhadinha só e sai fora. Entendeu? Não precisa dar like nem nada não. Se gostar dá like. Mas se não gostar também... Só dá uma olhadinha lá pra poder dar uma força nos números. Fui. Fui. Hey. Lights out.